Bom dia senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu Jorge Gulpão, rapidinho, cedinho, com essa cara careca aqui e com o maneco aqui, que vai estar presente aí na etapa do desafio da cevada que vai rolar dia 7 de maio próximo. Agora lembrando, eu estou aqui nesse vídeo para lembrar que hoje é o último dia de inscrição com valores promocionais aqui na loja, tá? Então você pode vir aqui na Jamur Bikes. Hoje nós estamos agora das 9 até as 19 para fazer inscrição para você. Sim, você pode se inscrever na prova aqui e aqui você vai pagar um valor diferenciado. Dá uma ligadinha no 4132645835, conversa ali com o Luiz, conversa com o Herto, com o Vitor, com a galera aqui, eles vão te passar as orientações e tenho certeza que você vai se divertir muito, muito, muito nessa prova que vai rolar no dia 7, ali na região ali do Cânion da Paxina, aquelas bandas ali do Ouro Fino. Maiores informações você encontra, obviamente, no link que eu estou deixando aqui na descrição, beleza? Apareça, venha na loja, conversa com a galera, garanta esse valor promocional aí para as inscrições no desafio da cevada que vai rolar no domingo, dia 7 de maio, beleza? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, marque os amigos e se você não se inscreveu, corra, venha, que ainda dá tempo. Valeu, grande abraço da galera aqui da Jamur, tchau!